Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a saúde pública aqui na Espanha. Eu até cheguei a responder alguns comentários de uma pessoa e de outra, mas resolvi gravar o vídeo para poder ficar uma resolvação mais completa e mais detalhada do que eu posso ajudar, né? Então, eu sou somente uma nova e recente moradora aqui na Espanha e não posso te dizer com incatidão como vai ser essa realidade para você, porque cada pessoa vai ter uma experiência diferente. Antes de falar um pouco, eu queria te convidar para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, que sempre que a gente vai tendo novidades a gente vai postando por aqui, e siga a gente no Instagram também, que a gente vai tendo um contato ainda mais diário e mais presente, colocando as experiências da gente que está morando aqui fora do Brasil. Esse é o nosso plano de saúde. Hoje a gente está pagando um valor de 206 euros para nós quatro, né? Dois adultos e duas crianças. E ele é um plano total, né? Inclui tanto a parte de saúde como a parte de dentista. Nós, graças a Deus, precisamos poucos dele, né? Mas quando a gente precisou, a experiência que eu posso te dizer é que foram experiências muito positivas. A gente liga para marcar uma consulta, geralmente é para a próxima semana, 10 dias, dependendo da especialidade do médico. E aí você vai no dia da consulta, mostra a carteirinha e pronto. É atendida, os médicos foram bons, né? As clínicas também muito, muito positivas. Um fato que surpreendeu a gente foi uma vez que o meu filho estava, tipo, com uma irritação, deu uma alergia nele. Aí quando a gente ligou para marcar a consulta com um pediatra e comentou sobre isso, né? Aí eles disseram assim, não, a gente vai mandar o médico aí. Eu não sei se foi porque eles acharam que podia ser alguma coisa contagiosa, ou se é realmente fazer não, eles mandaram o médico, ou se não era porque era por causa de pandemia. Enfim, o fato é que a gente ligou para marcar uma consulta, passou duas horas, chegou uma ambulância, parou aqui na porta, uma ambulância com o médico todo paramentado, com aquela malinha, e veio fazer a consulta aqui em casa. Aí, ó, examinou e tudo, passou as pomadas, enfim, da alergia que ele teve. Mas, assim, a gente ficou, mas não, não, tranquila, tranquila, porque tudo deles aqui é tranquilo, tranquilo. O médico vai até aí. Outro dia também, o Jorge estava com os olhos muito inflamados, aí ele ligou para dois cantos para marcar a consulta. Aí só tinha para uma semana, uma semana. Ele disse, não, mas é para hoje, meu olho está muito inflamado e tudo. Aí a mulher disse, ah, então você tem que ir na emergência, e direto na emergência. Aí ele foi, chegou lá, ia por ordem de chamada, por ordem de chegada, e foi atendido. Você só precisa observar, quando você está vindo, a questão da carência, né? Como também qualquer plano de saúde no Brasil. Assim que a gente chegou também, ele precisou, o Jorge precisou fazer um exame de imagem, e ainda não estava na carência. Aí a gente teve que optar. Oi, pagar? Particular, oi, será alguém da carência? Já com a saúde pública, a nossa relação, eu também acho positiva, embora seja uma relação um pouco mais distante. A gente precisou fazer o cartãozinho no posto de saúde, que é o número do CIP, que é o número, tipo de referência, né? O seu número de identificação, quando eles botam lá todas as suas informações médicas. Aí, quando a gente vai matricular as crianças na escola, eles exigem esse número. Então a gente foi no posto de saúde, explicou para quem que era, e ela fez o cartãozinho do CIP, né? Que é o número lá. E aí nós levamos para a escola, enfim. Aí uma coisa que eu falo, né? Que é positiva, foi que depois de uns cinco meses, seis meses, chegou uma carta aqui em casa para que eu fosse levar a minha filha no posto para atualizar as vacinas. Aí eu fui logo aí, passou dois meses, chegou uma outra carta de uma outra vacina. Aí eu liguei, né? Tinha um número lá, eu liguei, expliquei. Aí a enfermeira super educada, né? Super prestativa. Está constando aqui que a sua filha tem tal idade e precisa fazer, receber a vacina, porque aqui no registro dela, né? No tal do CIP, consta que ela não tem a vacina ainda e você precisa comparecer para poder ficar tudo de conforme. Só que antes de eu ir levar ela para tomar as vacinas, ela disse que eu precisava passar pelo médico para o médico preencher o solicitante de vacina. Ela disse assim, você quer no seu plano ou você quer marcar aqui? Porque para marcar aqui, é em torno de 30 dias a consulta, né? Aí você já vê um pouco maior o prazo entre marcar uma consulta no particular como no público, né? E o médico analisou, eu levei os cartões de vacinação dos meninos. A médica disse, não, mas aqui, está aqui. As vacinas que precisam ser tomadas, eles já têm, né? De acordo com a idade, já está tudo preenchido. Você só leva lá no bojo, naquela volta, você vai fazer o sistema, sai a vontade de... porque eles fiquem sabendo, aí eles acham que eles chamam novamente. Aí pronto, aí no dia lá da visita, da consulta, para aplicar a vacina, eu até fui sozinha, não precisei levar os meninos. Aí eu fui explicar, ele disse, não, eu vim aqui só para que você possa ver o cartão de vacina e ver que está tudo preenchido para você atualizar. Ela disse, ah, ótimo. Então pronto. Aí ela foi, tirou a xerox lá dos cartões de vacina e atualizou. Ela até vingou, que ela disse assim, ah, que bom, pelo menos esse aqui é espanhol, ou é português, é mais fácil de entender. Porque ela estava atualizando o sistema de uma criança que era da Coreia. E aí mostrou lá, o cartão de vacina era aqueles desenhos, né? Coreia ou China, mas era aquelas efeitas lá que ninguém entende nada. Mas enfim, então assim, a minha experiência foi super positiva. Eles foram super atenciosos, preocupados, né, em ter a atualização do cadastro. Fui lá e, assim, o posto de saúde era um posto de saúde pequeno, mas todo limpinho, bonitinho. Assim, a minha sugestão, se você está vindo, porque eu preciso de tal, eu preciso de tal, aí é muito específico. Pode ser que seja ótimo para consultas, mas com esse tipo de tratamento a Espanha não dê remédio, né? Pode ser que, para o seu caso, ainda não tenha, da mesma forma como no Brasil. Gente, nenhum país é perfeito, né? Nem o pagando é perfeito, quanto mais público. Se você está vindo e não é como a gente que já precisa apresentar o seguro de saúde, assim, de cara, que se for o caso, se você quiser, até chama aqui a gente, eu chamo no Instagram, que eu te passo o contato da pessoa que fez o nosso, uma pessoa maravilhosa. Você chega, né, passa um tempo, tenta marcar uma consulta, vai no médico, né, explica, sente, e aí se você achar que não foi legal o tratamento ou que não é de acordo com o que realmente você precisa, aí você faz um plano depois, já vai estar aqui, já vai conhecer mais a realidade, tudo. Se você tem essa possibilidade de chegar e testar, né, e avaliar e conhecer melhor, né, e ir num posto de saúde, ver e atender, e tiver as condições financeiras de fazer o plano, você vai e bota na balança e vê o que é o melhor pra você naquele momento. Então, esse é o nosso vídeo, a nossa experiência, tanto na saúde pública como na saúde privada. Espero que tenha ajudado e que tenha te levado a pensar e a refletir o que é que vai ser melhor pra você. Lógico que cada caso é um caso, cada situação é quase situação, cada bolso é um bolso, mas o que você precisa fazer é realmente estudar e ver o que é que vai ser melhor pra você e pra sua família naquele momento. Bom? Obrigada e até o próximo vídeo.